E aí galera que acompanha o canal do Ocimar Freitas, tudo bem com vocês gente? Sou Eliane Zapparoli e hoje nós estamos num evento chique demais da conta, é isso aí. Hoje vamos falar sobre adoção de animais, é isso aí. Você que tá em casa, tem animais, tem gatinho, tem cachorro, tem alguma coisa aí que faça seu dia melhor? Não? Então bora pra cá, vamos adotar galera, vamos fazer essa boa ação. E tem mais, Ocimar, você sabia que agora tem seguro até pra pet? Você sabia disso Ocimar? Não sabia? Ah, mas nós vamos falar com uma pessoa aqui ó, ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Nós estamos agora com o Anderson, tudo bem Anderson? Tudo bem, tudo bem, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e Anderson vem cá, você trabalha com seguros, não é isso? Correto. E hoje nós estamos aqui pra falar sobre a adoção dos pets, né? E eu tô sabendo aqui, viu, Ocimar, que ele falou que agora também você pode incluir também o seu animalzinho. Então Anderson, explica pra gente um pouquinho sobre isso e também sobre os seguros. Bora lá? Vamos lá. Bom pessoal, você que tem seu cachorrinho, seu animal de estimação, agora você também pode fazer um plano de saúde pra ele, tá? A gente sabe que é muito importante, né? Tanto pras pessoas como também os nossos animais, tanto gatos, cachorros. Existem planos individuais e também planos que você pode fazer como se fosse um familiar, colocar vários animais pra sair um custo menor, tá? É um produto da Porto Seguro, eu da Diamante Corretora estou à disposição, não só pra pet, mas o seguro que você precisar, pode procurar a gente que a gente tem o maior prazer em atender. E é bacana, né Anderson? Porque as pessoas, quem não gosta de animal, fala, é só mais um animal. Mas não é bem assim não, né Anderson? Porque a gente tem eles como se fosse da família, né? Afinal, é demais. Melhor o dia da gente, é uma terapia e é um ser vivo, não é verdade? Com certeza, temos que cuidar dos animais como cuidamos dos nossos filhos, né? Faz parte da nossa família, muito importante, é isso aí. Então é isso aí galera, olha, quer colocar todo mundo no seguro e agora o seu pet? Fala aqui com ele, ó, Anderson. Isso aí, estamos à disposição, Diamante Seguros. Obrigado. Deixa o telefone, homem. Vamos deixar o telefone, olha, WhatsApp 11 950018458. Tem redes sociais? Eu tenho, mas eu... pode, manda no WhatsApp melhor, que eu não me lembro agora. Mas então é isso aí galera. Oi Anderson, e eu vou ver aqui porque tem muito bichinho pra ser adotado, não tem não? Com certeza, aproveita pessoal, vamos aí. É isso aí, bora lá, Ocimar! Obrigado. Ocimar, olha só agora com quem nós estamos, Ocimar. Eu tô no meio das meninas lindas, maravilhosas, que hoje vão estar falando, né, da importância da adoção. Vou falar primeiro com essa gatinha linda, como é que você chama, meu amor? Maria Eduarda. Maria Eduarda, e você, meu bem, deixa eu ficar aqui no meio, Ocimar. Como é que você chama? Lorena. Lorena, e você, meu amor, vem aqui? Beatriz. Beatriz. Meninas, vem cá, vocês estudam no colégio, né, que fazem esse projeto, não é isso? Sim, todo ano. Todo ano? É, ano passado teve também, começou do ano passado, esse ano também, e espero que você diga assim pra frente. E é bacana, né, porque a gente costuma adorar muito os bichinhos, né, principalmente quando a gente é criança, né, e a gente tem aquele problema de falar, mãe, me dá, mãe, deixa eu pegar um nenê, né, um cachorrinho, um gatinho, não, não vai pegar. Eu falei isso mesmo, meu pai, isso mesmo hoje. Falei pro pai, quero adotar um cachorro, ele, não, não vai adotar nada. E você? Eu tenho dois gatos e um cachorro, e aí um gato é muito apegado com o meu pai, ele é meu padrasto com o meu pai, e então ele quebrou a patinha. E aí a gente foi com ele pro veterinário, e o mais legal que eu achei foi que era público o veterinário, isso é bem legal porque tem pessoas que tem cachorrinho ou animais e não tem condições de pagar um hospital pra eles, então é bem legal esse hospital público. Público, né, é muito... E os seres humanos maltratando os animais, isso é chato. Olha, Ocimar, o que ela falou também, as duas aqui ressaltaram, Ocimar, você vê, muitas vezes a pessoa pensa, criança fala, não tá nem aí, criança não tem, vamos dizer assim, só as pessoas adultas que acham, que muitas vezes sabem o que tá falando, mas olha só, elas ressaltaram uma coisa muito importante, primeiro, olha só o que ela falou, fala aí de novo, meu amor. É ruim, os adultos e as crianças, tem pessoas que maltratam os animais. É muito triste a gente ver isso, não é? É, eles quebram a patinha, machucam eles, é muito ruim isso, por isso que quase não tem um bicho mais no mundo. Nossa, olha Ocimar, faz um apelo então pra quem, sabe, fica maltratando os animais, você tá vendo, Ocimar, é muito importante a gente ressaltar isso. Faça um apelo, meu amor. Não é pra mal, mas não posso mais, não pode mais maltratar os animais, porque eles são uma coisa muito feia, e é uma coisa que não pode ser, porque eles são da natureza, são seres humanos também, eles também tem vida, tem corpo, tem espírito. Tem sentimento, sente dor, como a gente, né? É, eles são seres humanos que nem a gente. E é isso aí, e agora ela, vem cá, meu amorzinho. Maria Eduarda, ressalta a importância, ela, ó Ocimar, ela ressaltou a importância dos maus tratos, entendeu? É muito feio, é muito triste as pessoas maltratarem os animais, bora lá, né gente? Vamos parar com esse negócio. E ela, Ocimar, tá ressaltando a importância dos hospitais públicos, porque é muito difícil você ter um bicho, ter um animal de estimação e você não ter como. Tem muita gente que não tem como cuidar, não é porque você não tem como cuidar de um animal, que você não vai tirar ele da rua, que você não vai dar amor, dar carinho, dar comida, mas também você tem que dar saúde pra ele. E ela tá ressaltando isso, Ocimar, sobre os hospitais públicos, a importância de ter isso. Primeiro, eu vou falar um negócio que ela falou. Se você maltratar com um animal, é como se você estivesse maltratando um ser humano. Porque ele tem coração igual a gente, ele respira igual a gente, ele come e bebe igual a gente. E a questão do hospital público pra animais é muito importante, porque às vezes você vê um cachorro aí na rua, você quer ajudar e não consegue, porque você não tá numa condição financeira boa pra ajudar as pessoas da rua. Exatamente. Então, ainda bem que veio esse hospital público igual pra pessoas normais, porque eles são praticamente uma pessoa, então precisa de cuidados igual a gente. Exatamente, então a gente tem que ter mais hospitais desses, não é? Sim. Então, vamos fazer um apelo, né? Bora aí, olha, né? Bora, galera, mais hospitais públicos pra atendimento pros nossos pets, né? Isso? E vem cá, e você, meu amor, agora vem aqui você. Você vem, aí você trabalha aqui, você vem, você ajuda a galera? Sim, o nosso negócio, ele não é de animais, o nosso é de jogos. Então, a gente vê os animais, a gente gosta e tal, mas o nosso jogo não é esse. A gente tem que trabalhar na nossa parte, fazer a nossa parte, mas se der pra adotar, a gente adota também, a gente tem que gostar, né? É muito bom, não é? É, ótimo, adoro animais. E você já tem? Tenho. Tem o quê? Uma gatinha. E você, meu amor, você também tem? Tenho, tenho dois gatos e um cachorro. Ah, então é isso aí. Então, assim, Mar, olha só, vamos fazer um apelo, gente. Convido o pessoal pra vir aqui pra adotar os bichos, vai, bora vocês duas fazer esse apelo pra galera de casa. Gente, vamos adotar os animais, porque assim como nós, eles precisam de casa também. É, e a gente, como eles precisam se salvar de uma chuva, porque eles podem ficar resfriados, eles podem pegar uma doença, eles podem ficar mais doentes do que a gente. Então, a gente tem que começar a salvar os animais e não jogar eles na rua, igual quase todo mundo faz. Então, é isso aí, galera. Ocimar, bora lá, que tá assim de gente pra nós conversar. Vamos lá, Ocimar! Ocimar, agora nós estamos com a Natália. E ela vai ressaltar um pouquinho de como surgiu a ideia da feirinha, tá bom, Ocimar? Então, é isso aí. Vamos lá falar com ela. Tudo bem, Natália? Tudo bem, e você? Tudo bem. Natália, fala pra gente, pra galera de casa, como surgiu a ideia de realizar, de criar essa feirinha. Então, tudo surgiu dos próprios alunos. Como eles gostam muito de animais, a nossa ideia da nossa loja seria como ajudar, fazer uma venda pra ajudar uma organização. E eles ficaram muito com vontade de ajudar os bichinhos. Então, ai, pro, vamos fazer alguma coisa pra ajudar, uma feirinha de adoção. Então, partiu tudo deles. E, assim, os professores abraçaram, a coordenação abraçou. Então, foi uma coisa em conjunto que hoje tá se realizando. Natália, as pessoas, hoje em dia, a gente tem que ouvir muitas crianças, né? Porque eles falam que a criança é o nosso futuro, e realmente... Porque, olha só pra você ver como surgem as ideias passadas para as professoras, né? Com certeza, com certeza. Eles têm muito senso crítico, né? Eles são muito... Assim, se você passa uma coisa que eles não curtem, eles não fazem. E eles são muito assim, eles têm a personalidade deles. Então, eu acho muito importante a gente ouvi-los e não impor o que eles têm que fazer. Que saem coisas maravilhosas como as de hoje. Exatamente. E quanto tempo tem esse projeto? A gente tá no segundo ano da feira do empreendedorismo, e cada ano a gente tem um tema diferente. O ano passado a gente ajudou crianças com deficiência, e esse ano a gente resolveu ajudar os animais. Menina, que bacana. Olha só o Cimar. Então, a gente já pode esperar muito mais para o ano que vem, né? Com certeza. A gente só espera que cresça essa feira, e que as pessoas da comunidade venham também. Não só a comunidade escolar, mas também todo mundo da freguesia que possa estar prestigiando a gente. É isso aí. Passa o endereço para a galera de casa. É o Colégio Novo Ideal. Fica na rua Antonieta Leitão, número 129. A gente espera vocês. É isso aí. E, ô Cimar, vamos fazer aqui, ô Cimar, as imagens. Olha só, ô Cimar, que coisa linda que tá para adoção, ô Cimar. E também os cachorrinhos, né? Mostra aqui, ô Cimar. Olha só. É bom demais da conta, ô Cimar. Vamos torcer, né, ô Cimar, para que hoje eles aqui já tenham um lar, né, Natália? Que já possam ir para casa feliz da vida com um lar. E aqui, viu, Cimar, aqui já tem... Aqui, ô Cimar, nessas que já estão fechadas, já tem animaizinhos adotados para a nossa alegria, né? Isso, Cimar? Então é isso aí. Olha, ô Cimar, bora lá que tem muito mais. Tchau, 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 tchau.